Pessoal, hoje os aliens do Biogosma do Ben 10 Omniverse vão fazer um bunker aqui pra se proteger do Alien X, parceiro Mas não é só o Alien X não, é 10 mil Alien X, então vamos tomar cuidado e se proteger aqui com o nosso Biogosma e ficar outro poderoso Paulinho, você tá preparado, meu parceirão, pra fazer aqui um bunker super secreto? Porque ouve falar, meu parceirão, que tá chegando 10 mil Alien X por aqui, Paulinho Cara, dentro do meu relógio Olha aqui, olha aqui pro meu relógio aqui, ó Eu tenho uma meleca no meu relógio, você acha que eu tô com medo do Alien X? Cara, eu acho que sim, porque o Alien X querendo ou não, ele olha mais poderoso É verdade, é verdade, eu tenho medo, eu tenho medo Entendi, Paulinho Cara, meu Batatinho, parceiro, ele não tem medo porque uma vez ele enfrentou 10 Alien X Só que tem um problema, Batatinho, agora é 10 mil, velho Porque, Paulinho, você tá ligado que o Alien X é o criador do universo Eles são de meio que os criadores, assim, os caras que meio que fazem o universo funcionar, tá ligado? Ah, mas eu sou bem mais o Batatinho do que esse Alien X aí, viu? O que que ele tem de mais? O Batatinho pode chamar Batatinha Y ou W, não sei É verdade, é verdade, ele tem vários poderes, Batatinho tem mais poderes que o Alien X com certeza aqui, meu parceiro Mas, no caso, né, ele é muito poderoso, o Alien X, e ele pode acabar com a gente, Paulinho Então tem muito cuidado aqui Fala, o que que foi? Ô, Paulinho Nossa, a gente vai fazer um bunker, não é mesmo? Ah, vai, pode ser aqui, pode ser aqui, vamos fazer aqui mesmo, vai Ah, sim, 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 sim Não, não, peraí, a gente não tem algum alien que tenha o poder daquele cara que faz um buraco É mesmo, tem mesmo, peraí, a gente tem aqui o Biogosma e a gente tem aqui o Enormossauro com o Armato, velho, olha aqui Pronto, nossa, moleque do céu Ah, eu sou um gênio, fala tu Bravo, brabo demais, brabo demais aqui Ô, nossa, agora, olha aí, ó, só, rapaz do céu, Paulinho Agora tá uma delicinha quebrar aqui, ó Ó, Paulinho, a gente tem que quebrar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó Porque os bunkers geralmente são pra baixo, tá ligado? Um pouquinho mais aqui, ó Aqui, ó, dá uma quebradinha aqui, ó É, porque é escondido, né, mano, o bunker? Aham, tá, agora... Caraca, isso aqui é muito bom, velho É muito bom, muito bom Pronto, agora vamos fazer aqui, ó Vamos fazer esse jeito aqui mesmo, parceiro Vamos abrir aqui um pouquinho Tá, vamos abrir, Paulinho, tipo uns cinco pros lados, tá? Aqui, abrir uns cinco aqui, ó, boa, boa Cinco? Aham Calma aí que eu tenho que me acalmar aqui que o meu poder tá muito alto agora Tá, vamos abrir uns quatro de altura aqui Abre uns cinco de lado aí, meu parceiro Abre uns cinco aí, ó Tô abrindo aqui uns cinco E aí de frente a gente vê, porque eu não sei de frente quanto vai ser aqui não, parceiro É que não pode ser tão grande, porque vai que o Alien X ele encontra a gente, tá ligado? Eu não sei Vamos dar uma olhada aqui, ó Imagina entre os 300 Alien X aqui, já era Cara, imagina entre os 10 mil Alien X aqui, esse que é o problema Se for 300 aqui, a gente tá morto de qualquer jeito, porque o Alien X é muito poderoso, cara O Alien X, gente, pra quem não sabe, cara, ele é o Sapien Celestial, tá ligado? Basicamente, ele é um, assim, um alienígena Que ele, assim, ele consegue fazer o que ele quiser Ele é um Alien, assim, onipotente e onisciente Ou seja, assim, ele tá em todo lugar e ele tá, é... E ele faz o que ele quiser, todo o poder, tá ligado? É muito incrível, Paulinho, o Alien X, cara Então... Caraca, ele é tipo um deus, então Ele é literalmente um deus, meu parceiro Só que tem um problema do Alien X, né, cara? O Alien X, ele depende do Bélicos da Serena pra agir, entendeu? Até, tipo assim, os aliens normais, mesmo assim É porque, assim, na verdade, o Alien X, né, por dentro, Paulinho É o Bélicos da Serena, literalmente Eles tão lá dentro e eles decidem o que fazer o Alien X, entendeu? Esse que é o negócio É tipo a consciência dele Exato, exato, entendeu? E aí, antes de entrar o Ben 10 lá dentro... Ele é tipo como se fosse um casulo, então É, exatamente, ele é um casulo com, tipo, todo o poder do mundo Só que a questão é o quê? Pra ele agir, as duas consciências precisam, tipo assim, falar Realmente, faz sentido E antes do Ben 10 entrar lá no... Na consciência lá, eles ficavam todos no impasse de o que fazer, tá ligado? Ó, vamos quebrar só mais um... Não, vamos quebrar mais um Dark, Paulinho Vamos quebrar mais um Dark aqui, ó Só pra botar os blocos aqui, meu parceiro Fazer bonitinho Mas que estranho, hein, mano? Por quê? É um negócio bizarro É porque é estranho Se você parar pra pensar por esse lado ali, é estranho É, e tem um episódio que tem o... Os sapiens celestiais criança, velho Que é mó... Mó assim, eu fiquei... Caraca, eu nem sabia que era possível isso, hein? E eles, tipo, são bebês... Alien X, só que bebezinho, tá ligado? É mó bonitinho deles Nem parece que consegue destruir o universo, se quiser Cara, ó Paulinho, vamos colocar esse bloco aqui, ó O lugar com cara de bunker, né? Porque esse... Olha aqui, cara Esse bloco aqui é o que tem mais cara de bunker, parceiro Ô, pior... Paulinho Cara, faz o seguinte aqui, ó Faz uma escada pra nós aqui, meu parceiro Pega esses blocos e faz uma escada pra nós, por favor Mas cadola? Mas cadola? Sim, você faz uma escada aí, parceiro Que eu não sei que hora que vai chegar ele Os alien X, tá ligado? Mas a gente tem que ficar atento de qualquer jeito, Paulinho Acho que tinha escada aqui Se eu não me engano, eu ouvi que tinha escada aqui dentro Tinha escada? Ah, então pega qualquer coisa aí Pode pegar, pode pegar aí, meu parceiro Aí, ó, tinha, tinha mesmo Tinha? Boa, boa, boa O lucro entra um O quê? Um bagulho aqui, ó Uma... Um baú? Não, não, tipo assim, ó É um bloco que é bonzão aqui pra transformar em bunker, velho Olha isso aqui Deixa eu ver, qual que é o bloco? Olha isso, né? O mais bonito Opa! Olha, o bloco é bom mesmo, hein, Paulinho Tijolo de pedra Será que é mais resistente também? Deixa eu ver Se não é mais resistente Não sei, velho Ah, não sei É, se bem que a gente tá forte pra caramba, né? Então não... É, independente Ah, Lito, mas se você parar pra pensar assim A gente tá fazendo um bunker Utilizando uma pedra que a gente quebra com um armado aqui Não é o nome dele? É, armado É, armado É, o normal Só numa armada, na verdade É, então Agora o Alan X, ele é mais forte que os dois juntos, né, não? Exato Mas é que a questão... Eu não sei Eu acho que vai fazer tanta diferença É a questão que a gente tentar, assim, tá ligado? Dar uma protegida do Alan X aqui A gente pode tentar se esconder dele aqui Vai que ele se esconde aqui E ele vai embora, tá ligado? Porque vai passar aqui, né? Não necessariamente ele vai ficar com o filho nu Esse buraco aqui tem isso Esse buraco tem isso A gente pode se esconder deles e acabou Aí os caras não vão conseguir ver a gente, entendeu? Cara, você já correu de... De... Muita abelha, assim, no lugar? Não, graças a Deus Por quê? É, deve ser a mesma sensação Pior, né? Porque, não 10 mil Alan X, meu personagem Cara 10... Cara, assim, tem noção Paulinho Um deles conseguiria derrotar Qualquer inimigo do Ben 10 Tá ligado? Imagina 10 mil E eu acho que eles estão conscientes Todos eles, hein, Paulinho? Se eu não me engano Não sei não, hein? Calma aí Nossa, mas aí, cara Paulinho Dá moral, velho Se ele tem consciência Então é só pedir por favorzinhozinhozinho Isso é erradinho Aí, é verdade Aí o cara vai falar assim Realmente, estou fazendo alguma coisa errada Vou parar aqui Ô, Paulinho, na moral Cara, a gente quebra muito rápido aqui as coisas, né, velho? E pisca um piscar de olhinhos aqui, ó A gente construiu um monte de coisa aqui Já rapidão, velho Olha isso Olha que louco, velho Nossa, mano Tá ficando brabo Tá ficando muito brabo aqui, ó Ó, pegar a madeira aqui, ó Pegar as coisas tudo, tá ligado? Tá, o que você quer fazer aqui agora? Trocar o chão Vamos trocar o chão Colocar um chão Hum... De madeira Troca o chão de madeira, Paulinho Me ajuda aí Por favor Enquanto nisso Tá, 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 tá Vou colocando aqui, ó Vou colocando aqui, ó, os pilar da casa Porque você falou que tá Vai que o Alex quebra aqui, ó Mas eu vou deixar protegido aqui, ó Os pilar da casa, meu parceirão Aqui, ó Pilarzito da casa Bonitinho, meu parceirão Ai, ai Isso não é deixar só uma mensagem pra ele Que a gente não saiu e não tá trabalhando hoje É verdade Verdade Fala assim Não estamos aqui em casa Quando esses caras de loja faz assim, tá ligado? Vai cobrar Estamos de férias Vai cobrar aqui Deixa eu Tem que botar a placa assim Não estamos aqui em casa hoje Passe outro dia Se você quer fazer alguma coisa com a gente, meu parceirão Cara, eu vou vir aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui Boa Tá, vamos Não dá certo Quando entra em greve Estamos em greve Não, já sei Já sei Tinha uma ideia, Paulinho É só a gente pegar E a gente colocar uma porta, tá ligado? E aí a gente não atende Por favor, fala que não tem ninguém em casa Aí eu quero ver ele passar Ou então a gente pode colocar uma setinha Tipo assim, ó Eu fui pra lá É Ele vai lá pra lá, né? É verdade, é verdade Mas tem sentido Tem sentido aí, meu parceirão Ô, Paulinho Cara, uma coisa aqui, ó Estamos com o Metrix do Biogosma Mas eu queria perguntar pra você Cara, qual que é o teu alien favorito do Ben 10, parceirão? Dos aliens O alien X O alien X Ô, meu parceiro do céu Agora ele vai se atreperando a gente, Paulinho Não, não, mas esse aqui é um sem seu alien X, então? Sem um sem alien X, velho Pode ser Ó Mano, eu acho da hora Imagina eu quebrar a parede agora, Paulinho Vamos fazer aqui, ó Botar na parede esse negócio Cara, não lembro o que eu acho da hora Cara, o que eu mais gosto de todos eles É o X-38 Qual que é o teu? Sério? Sério Eu gosto do diamante e do lobisomem, mano Ah, o diamante é bravo, hein? Caraca, nossa, nossa base tá ficando muito legal, Paulinho Eu não sabia que ia ficar tão maneiro assim Dá uma olhada Que isso? Tá, tá ficando louco, né? Aham, muito maneiro, velho Dá pra colocar uma iluminação da hora ainda Eu vou lá buscar, peraí Vai lá pegar, vai lá pegar, Paulinho Se eu for aqui, ó Só dando aquele retoque aqui Ó, Paulinho, tu quebrou nessa escada, teu bobo Calma aí, deixa eu ver Foi sem querer Foi porque eu não sei o que você vai colocar aí atrás, né? Calma, eu vou botar isso aqui Vou botar isso aqui, então, ó Ó, ó, ó Deixa eu ver Caraca! Azulzou na parte... Não, agora tem cara de bunker Na moral, agora tá atacando a zona de bunker aqui agora Ah, eu ficaria aqui suave, Zaira É verdade, é verdade Não, eu ficaria suave Só tá faltando uma coisa aqui Que eu vou colocar já aqui Então, de adianto já É isso aqui, Paulinho Não vai quebrar Comida, né? Ah, tá Dá uma hora desse banho, meu parceirão Isso aqui é a minha lancheira Minha lancheira, isso que eu como meia hora Com certeza Não, não, não É um pouquinho, tá ligado? É só pra fazer um lanchinho assim da tarde Esse daí que eu deixei, entendeu? E coisa, coisa base Coisa base Coisa assim pra punitrão É só quando... É só quando bater um apetitezinho assim Peritivo, peritivo De vez em quando Peritivo, é Pra ver uma sessão da tarde Assim, de vez em quando Exatamente, Paulinho Tô entendendo aqui do meu lado Assistir vídeo no YouTube Cara, essa parte aqui Tá pronta aqui agora Acho que tem que só decorar agora, Paulinho Vem cá comigo aqui, meu parceirão Ô, Pia Eu deixei umas portas aqui, vai Como é que eu vou usar a porta? Não tem como usar a porta aqui, eu acho, Paulinho Ô, lógico que tem Como que dá pra usar a porta aqui? Não sei, ó Aqui, assim, ó Pegar a cama aqui Pegar a escada Isso aqui Tá, ó Ah, boa Boa, Paulinho Tá, vou deixar aqui, ó A porta com... Ih, mas tem só duas portas só Você vai ter que fazer aquelas... Não tem problema Ah, dá pra fazer mais, ó Pega essa madeira de pinho aqui, ó, Paulinho É só colocar aqui no meio, assim, ó Não, mas tem como fazer com essa madeira de pinho aí, ó É mesmo... Não vai ficar estranho Vai ficar abrindo uma pro lado Outro pro mesmo lado E a outra vai ficar do outro lado, entendeu? É verdade Faz sentido, faz sentido, Paulinho Cara, eu vou deixar aqui, ó Eu vou deixar mais uma... Mais um método de segurança aqui, ó Vou deixar mais um método de segurança, Paulinho Tô colocando uma barra de ferro aqui dentro, tá ligado? Pro Iron X não chegar aqui E aí... É, não sei Essa é minha estratégia, na verdade Acabou, era só isso mesmo Não tinha mais coisa, não Era só isso mesmo Tá, coloca aqui, coloca aqui e... Você tem mais desse bloco? Qual bloco? Esse... Bonitinho aqui, ó Essa porta não tá aparecendo muito segura, não Mas tudo bem Deixa eu ver que bloco... Ah, tem, 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 Paulinho Aqui, ó Pega aqui pra você, Marcelo Valeu, valeu, valeu Cara, eu fiz uma porta aqui, mas acho que não deu muito certo não Não deu muito certo aqui, não Não tá muito bonito Mas bem, colocar essa pedra aqui, ó Colocar... Caraca, pior que ficou uma da horona mesmo Ficou bom aí? Deixa eu ver, eu já tô indo, não tô subindo aí, Paulinho Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Calma aí, eu vou botar aqui, ó, parceiro Estou fazendo aqui, Paulinho A nossa proteção, tá ligado? Pode ser que não fique assim A coisa mais linda do mundo Nessa parte aqui, mas Pelo menos assim Protegido vamos estar Aqui, ó Aqui, aqui E... Eita, com meus blocos pretos, Paulinho Você tem aqueles blocos pretos ainda? Ou acabou? Tem, tem, tem Tá comigo, tá comigo Boa, passa aí, passa aí, meu parceiro Tá, eu vou colocar aqui Desse lado aqui A cama do Paulinho Deixa eu ver, tem esse bloco por três? Três, três... Oi, rapaz Paulinho nem... Olha, meu Deus Se eu fosse planejado, não teria dado certo Paulinho Foi certo aqui o lugar, meu parceiro Sério? Perfeito, muito perfeito, meu parceiro Passa pra... Oi, o Paulinho jogou pra nós aqui Boa, Paulinho Tá, coloca aqui, coloca aqui E desce o bloco aqui E aqui também, gente Tá, temos uma segunda proteção aqui Com blocos E temos um lugar aqui, ó Pro nosso bunker ficar protegido, meu parceiro Tá, agora, gente Tem que pegar e fazer o quê? Vamos pegar Colocar as fornalhas aqui, ó Não, as fornalhas aqui E aqui Pra gente pisar quando esquentar as comidas Tá ligado? Porque aqui tá complicado Não temos micro-ondas Mas, né, fazer o quê? Não, hein, parceiro Coloca esse aqui Aqui Ah, não, peraí Já sei onde colocar Coloca esse aqui Aqui, ó Essa crafting table E agora A gente pega E faz uma outra crafting table aqui Pra gente colocar desse outro lado Pra ficar bem, ó Ó Moleque do céu Olha isso aqui Cara, você não ficaria nesse lugar bonitinho, meu parceiro? Ô, eu ficaria, Paulinho Na moral, velho Tá muito louco Não, eu ficaria, mano Tá zica pra caramba Quer? Tá muito louco aqui Deixa eu ver se aqui ficou bom Não, se ficou ruim Tá, não consegui fazer um pouco bonitinho aqui Mas Até agora aqui Tá muito bom, velho Coloca aqui, coloca aqui Coloca aqui Beleza, não Ficou ruim também Cara, eu não consigo Tô querendo botar uma seca de pedra Aqui, mas tá dando muito certo não, Paulinho Deixa eu botar esse aqui, ó Pronto, por geral Cara Na moral, Paulinho Cipar, velho Acho que já tá Tá bom Paulinho Que isso, velho Cara Que negócio que é esse, mano Apareceu vários aqui Que isso Meu Deus do céu Cara, tá chitindo em x Paulinho, Paulinho, Paulinho Meu Deus do céu, Paulinho Cara, toma cuidado aqui, Paulinho Caraca Como outra hora Meu Deus do céu Paulinho, faz o seguinte Faz o seguinte, Paulinho Se tem mais aquela luminária aqui A gente tá meio escuro Ah, boa, molecote Boa, boa, boa Paulinho, cara Deixa eu ver se tem algum alho pequeno aqui Pra virar pra mim Dar uma olhada lá fora, Paulinho Que isso, velho Terminando de colocar a porta Cara, do nada Eu vi que eles teleportaram Do nada Eu percebi Cara, deixa eu virar aqui, ó Tá bom, tá bom Eu não tenho alho pequeno aqui Vou ter que ir com o diamante Porque ele tem um escudo, tá ligado? Dá pra me defender aqui, ó Vou lá dar uma olhada, Paulinho Meu Deus do céu, cara Tem certeza? Não, eu vou dar uma olhadinha, tá ligado? Não sei não, não sei não Paulinho, faz o seguinte Dá uma olhada pra você, Paulinho Eu tô vendo que tem alguns lá Dá uma olhada pra você lá primeiro Pra mim, vê se tá tudo certo lá, parceiro Cara Calma, calma, calma Olha, olha Meu Deus do céu, nitrão Calma aí, eu já tô indo Eu já tô indo, tô pegando as batatas aqui, ó Pra levar pra ir pro lugar E quem sabe os caras ficam também Meu Deus, Paulinho Invadiram, Paulinho Invadiram Calma, calma, calma Isso tá aqui, nitrão Paulinho, eu tô saindo Eu tô saindo, pera um segundo Meu Deus do céu, cara Espero que eles não me ataquem Espero que eles não me ataquem, meu parceirão Ai, meu Deus Cadê eles estão pra mim, Paulinho? Meu Deus do céu, velho Sai da frente Que isso? Cara, cheguei, Paulinho Me mataram, velho Que isso, mano? Isso, velho Meu Deus do céu, Paulinho Meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai da frente, sai da frente Eu vou fundir Ai Fundir Fundir, pô, pô, pô Fica Paulinho, eu tô aqui dentro Tem uns LX aqui Eu vou ter que acabar com eles aqui Pera um segundo Sai daqui, LX feio Eu tô no PVP com eles Tô no PVP com eles, entrão Calma, eu também tô Eu tô aqui dentro Vence um Venceu Tá zoando Você conseguiu derrotar Ai, eu venci um só Cara, são clones do LX Meu Deus do céu, parceirão Ai, meu Deus Cara, 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 cara Meu Deus do céu, meu Deus do céu Galera, galerinha, galerinha Calmou, calmou o pessoalzinho aqui, tudo bem? Será que eles tomam raio? Ai, eu não sei, Paulinho Eu vou descobrir agora Ah, achei que você tá fazendo raio dentro da nossa casa Porque já é em choque Que eu já falei Meu Deus do céu, Paulinho O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, meu filho? Tá, vai Tá, vai Tá, todo mundo, litrão Vai, eu tô Ai, meu Deus do céu Paulinho, eu botei fogo na nossa base Se você queria, Paulinho Não deu bom, não deu bom Cara, eles são muito fortes, cara Que isso, velho Paulinho, bobo, bobo Eu tô aqui no raio deles aqui, vai Paulinho, eu tô aqui fora também pra ajudar você Calma aí Ai, me mataram, cara Eu nasco Tô bolado aqui, parceirão Fusão Me mataram Calma, calma Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô morto, mas eu consigo tacar Aqui, tá ligado? Aqui, ó É uma estratégia minha aqui Boa, 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 parceirão Toma, meus saios Cara, que isso, velho Meu Deus do céu Aqui, aqui, aqui Agora eu tô fazendo bem aqui, ó Ai, meu Deus do céu Boa, boa Vou acabar com isso daqui Tô morto, mas vou acabar com isso daqui da frente, parceirão É isso, gente Boa Boa, banda corte Detoramos a gulsa ali Parceiro, Paulinho Cara, que isso, velho Sou muito ar em x, velhos Entra dentro da casa, entra dentro da casa, Paulinho Entra aqui na casa, Paulinho Entra na casa aqui, meu parceirão Cara, o duro que tem um os aqui Que invade na casa, Paulinho Esse que é o problema Eles quebraram aqui o chão, velho Eu taquei fogo, mas Ele vai ter que matar ele, ele vai ter que matar ele Vem cá, entra dentro de casa, Paulinho Me ajuda aqui a acabar com isso daqui, parceirão Calma, 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 calma Calma, calma, calma Pensa, pensa, entrão Pensa, entrão Cara, tá bom Vou ter que virar um além forte aqui Pelo visto, eles são meio grandes, tá ligado É bem difícil eles entrar na porta aqui, Paulinho Vem cá Tá onde, Paulinho? É normossauro É normossauro diamante Vamos acabar com eles aqui agora, parceirão Vem Acabei com isso, acabei com isso Boa, Paulinho Boa, boa, boa Caraca, o duro aqui Se eles acertam, ele hit, né, velho Boa, boa Deixa eu colocar Paulinho, o problema é que acabou minha madeira aqui, velho Eu vou ter que tampar aqui, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho Minha madeira normal dessa daqui? Eu botei uma madeira diferente Não, eu botei uma madeira diferente Tudo bem aqui Calma, deixa eu ver se eu consigo então Pera aí Deixa eu pegar aqui, ó Trocar o negócio Caraca, nosso bunker ficou até que bom, hein, mano Aham Ficou protegido dessa parada De que você fez isso Deixou eles entrar, ó Entrar, entrar, eles não entraram, tá ligado Apesar deles serem o Alien X aqui Eles não conseguiram entrar Isso é muito bom, tá ligado Ó Cara, isso é muito bom, na verdade, né, cara Nenhum deles conseguiram entrar Ah, Paulinho, bom Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí, pera um segundo aqui, ó Ó, eles estão aqui fora ainda, Paulinho Cara, eles realmente... Tá, tá mais bonito A gente devia ter feito essa casinha aqui, velho Acho que chamou muita atenção deles, Paulinho Rapaz do céu, velho Chamou muita atenção deles aqui, cara Ah, não quero nem saber, velho Eles mexeram comigo aqui, ó Eu sou discípulo do Batat... É... Eu também sou discípulo do Batatinho, meu parceirão Vem pro fight, meu parceirão Vem pro fight Cabem com o aqui, Paulinho Cabem com o aqui, ó Tomei o escudo Tomei o escudo Caraca Rapaz do céu Eles são muito fortes, Paulinho Cara Isso tudo, velho Não serve de nada Ai Cara, o bom que eles não atacam tanto assim, tá ligado? Ah, velho, eles são muito fortes, mano Muito poderosos Muito poderosos aqui, Paulinho Que isso, velho Tem... Durante questão A gente tá aqui, ó A gente não consegue... Ah, tá bom Tá DJ, não pode dormir ainda direito Mas tudo bem Tá, tô subindo, tô subindo Tô subindo de volta aí Pera aí Enormossauro, pera aí Enormossauro Armato, meu parceiro Deixa eu ver aqui Cara Que isso, velho Meu Deus, Paulinho Eles se espalharam pela... Venci dois, venci mais dois Cara, eles se espalharam pela floresta, velho Olha isso, cara Tem alguns na floresta ainda, velho Que isso, mano Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Vamos acabar com... Cara, eles são muito fortes Não dá pra matar tudo, não Muito poderosos, Paulinho Meu Deus do céu, cara Que isso, velho Me mataram, velho Beleza, calma Eu vou nascer, Paulinho Paulinho Paulinho, cara Invadiu nossa base, mano Ele nasceu aí embaixo Eu nasci Eu nasci Que isso, velho Paulinho Tachinho Tô indo, tô indo, tô indo Paulinho Tô com medo, Paulinho Calma, pera um segundo Pera um segundo, gente Ratch Ratch Boa boca Ratch Vai em casa Ai, meu Deus do céu Boca... Bacam todos Paulinho Foi medo por... 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 Caraca, ele entrou Tem muito Cara, do nada Do nada, cara Que que tá acontecendo, velho Eles tão atirando Eles tão atirando Tô atirando? Que isso, velho Tô vendo... Tô vendo atirando em você, Paulinho Os alinxias Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Oxi Calou Saiu da minha base Eu vou acabar com a minha base Mas eles vão sair daqui Cara, ele... Eles tão atirando, velho Sai de cara, cara Cara, é Paulinho Talvez eu tenha ferrado Nossa base aqui Paulinho 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 Meu Deus do céu Não foi uma ideia Paulinho Abandona, abandona, Paulinho Abandona, Paulinho Abandona, Paulinho Aborda, abandona, Paulinho Eles invadiram a sua base Deixa a base pra ele Nunca eu vou abandonar Nunca eu vou abandonar Ah, então fica aí, Paulinho Que eu vou abandonar Deixa aí Eu vou deixar aqui, ó Tô vencendo tudo Tô vencendo tudo Além X Obrigado aqui Paulinho Muito obrigado pelo serviço Aqui, meu parceirão Um abraço Um abraço Tchau, além X Pode ficar com a nossa base Vocês ganharam aqui, meu parceirão Vocês ganharam aqui O Batatinho Você fechou a porta ali Batatinho Por que que você me prendeu aqui, Batatinho? O Batatinho até tu, Ju Até tu Calma aí Paulinho O Batatinho me prendeu O que que você me pegou? Agora tu pede ajuda, né? Agora tu pede ajuda, né? Paulinho, brincadeira O Paulinho me ajuda aqui Pelo amor de Deus, Paulinho Eu não queria te abandonar, Paulinho Espera um segundo Pronto, pronto Consegui, consegui Era só abrir a porta Mas eu saí do outro lado ali, Paulinho Tá tudo certo Cara, que isso, velho Vamos embora daqui, Paulinho Não deu certo não, velho A nossa estratégia não funcionou Nem combinei tricks do meu gosmo Deu certo derrotar eles, meu parceirão Que isso, velho Eles tomaram o bunker Tomaram o bunker da gente, Paulinho Já era, velho Vamos embora daqui, meu parceirão Tomamos o ban Tomamos o ban Tomamos o ban Exatamente Fomos banidos Banidos, meu parceirão Você tá maluco, filho Tá maluco, Paulinho Meu Deus do céu Gente, olha só Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu beijo, um like Muito obrigado Desse vídeo aqui, meu parceirão Passa no canal do Paulinho Que é muito importante Aqui é um parceirão Que traz bastante vídeo aqui De vendesse, bastante coisa Que é muito bacana, ok Um grande abraço, valeu Falou E até amanhã, gente Tchau